Eu peguei uma fala que eu queria mostrar para vocês, justamente essa fala aqui é uma fala muito importante para vocês saberem a quantidade de milhões de milhas perdidas no país apenas o ano passado, segundo o Banco Central. Dá uma olhadinha. Isso para nós é muito chocante. Quem não viu ainda, vale a pena você baixar esse blog, essa página e deixar salva no seu bloco de notas, em algum lugar aí, que essa página dos cartões ilimitados vai ser bom para você, ter um cartão que é ilimitado em várias salas VIPs. Vamos lá. Eu assisti na íntegra, fiquei assistindo o material hoje da CPI das Pirâmides Financeiras e me chamou a atenção um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês, talvez alguns de vocês já perceberam isso também. Não sei se vocês sabem, os funcionários que trabalham para as grandes empresas, geralmente as grandes empresas dão um cartão chamado cartão corporativo para o funcionário viajar e usar o cartão. E muitas dessas empresas têm uma central, que é uma secretária, que emite as passagens aéreas para os funcionários que vão viajar ou existe um sistema no seu próprio computador que ele mesmo cota as passagens e ele mesmo envia para o financeiro. Se o financeiro aprovar, ele pode fazer essa viagem. Então o que acontece? Já existem empresas no Brasil, hoje em São Paulo, que gerencia a parte corporativa das grandes empresas. Então existe uma central, uma equipe, uma empresa, uma agência voltada ao corporativo e eles atendem as grandes empresas com esse conceito de viagem. Então eles emitem as passagens depois que o financeiro paga essas empresas. Então existe um custo para isso, mas as empresas acham que é viável devido a todo o processo que é entregue nas mãos dessa empresa. Só para vocês entenderem mais ou menos, é como se fosse uma CVC dentro da Pernambucanas que emite as passagens Pernambucanas. É como se fosse a decolar que está dentro da Casa Bahia que emite para a Casa Bahia. Só para vocês entenderem mais ou menos. E os nossos queridos políticos também fazem isso. Os deputados, senadores, prefeitos, governadores também viajam de avião e também usam o CPF para poder emitir a passagem. E vocês sabem que o CPF é o ponto principal para onde as milhas vão. Para onde os pontos irão cair. Então quando você vê um deputado viajando, um senador viajando de avião para lá e para cá, lembre-se que eles estão acumulando milhas. E muitas milhas. Porque eles não viajam somente de econômica. Premium economy, executivo. E aí na CPI das pirâmides financeiras, eu peguei uma fala que eu queria mostrar para vocês. Justamente, essa fala aqui é uma fala muito importante para vocês saberem a quantidade de milhões de milhas perdidas no país apenas o ano passado, segundo o Banco Central. Dá uma olhadinha. Vou repetir para vocês verem. Gravem aí. E o ano que passou, vem sendo 39,2 bilhões de milhas. Isso é dado do Banco Central. 39,2 bilhões de milhas. O que acontece não é milhões, não é bilhões, tá gente? Ele anunciou aqui, 39,9 bilhões. Bi, 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 tá? Bilhões de milhas. Isso, para nós, é muito chocante. Por quê? Mostra que o brasileiro, quando ele viaja, na sua maioria, ele coloca o CPF e o CPF dele computa as milhas. E ele não sabe ou ele não tem perspectiva de viajar de novo. E essas milhas vencem, porque ele não paga clube para acumular mais tempo as milhas, né? Vocês não deu para entender? Eu vou colocar de novo. Gravem aí. É bilhão. E o ano que passou, vem sendo 39,2 bilhões de milhas. Isso é, dado do Banco Central, 39,2 bilhões de milhas. Não é milhões, é bilhões, tá? Por que milhões? É pouco. Por que milhões é pouco? Porque só um membro do canal vendeu para Max Milhas e Hot Milhas 25 milhões de milhas. Então, um membro vendeu 25 milhões, né? E aqui, no caso, é vencimento de milhas, 39,2 bilhões de milhas, segundo os dados do Banco Central, segundo o deputado Celso Russomano. E o que acontece na CPI das pirâmides financeiras? Só para que vocês entendam o que está acontecendo. Alguns deputados acham que não vão conseguir co-pagar os consumidores. Porque eles alegam aqui na pirâmide, nessa CPI, que a Hot Milhas, 1, 2, 3 milhas e Max Milhas fraudavam o sistema. E ouvindo a Gol, ouvindo a Azul e ouvindo a Latam, eles aparentemente não são coniventes com o que estava acontecendo com a 1, 2, 3 milhas. E colocaram o representante da Gol hoje na pauta. Então, coitado desse senhor, ele falava as coisas e o pessoal vinha em cima dele, e tinha uma gerente para ajudar ele também, e parecia que eles estavam perdidos. Porque quando colocaram a Pagol, que é uma agência, uma conta digital da Gol, e perguntavam se a Pagol comprava milhas, eles não sabiam responder. E várias perguntas, eles marcaram que eles não souberam responder também, tá? E aí o que acontece? Eles querem, principalmente, o... Vocês sabem, gente, que milhas é dinheiro, a gente sempre falou isso daqui. Só que no Brasil, é o único país do mundo que permite a samba que acontece com as milhas. Esse samba que rola nas milhas é a que só acontece. Então, eles acharam o quê? Uma lacuna no sistema brasileiro. E por um lado, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Por um lado, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que as milhas é do cliente. Porque vocês sabem que por trás do Código de Defesa do Consumidor, existem pessoas. E pessoas que estão envolvidas em política e não políticas. Então, quando você vê uma defesa de um lado que é a favor que venda as milhas, por outro lado, fala que não, é a guerra de interesse. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti